Tiago Wilde foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro 2021 por violência doméstica, em um processo que corre segredo de justiça. Movido pela digital influencer Tayane Lima, ex-mulher do jogador, prints de mensagens publicadas pelo jornal O Globo revelam como a tenista tratou Tayane. Ela disse que não esperou ser violentamente agredida para se afastar do marido, com quem mantinha uma união estável de um ano e oito meses. Após uma discussão com a presença de familiares, Tiago, segundo Tayane Lima, se descontrolou. Ele chutou as portas e ordenou que ela saísse de casa. A influenciadora já havia comunicado que iria se separar, após descobrir traições do atleta de 22 anos. Segundo a reportagem, Tiago mostrava sua cara de violento com a companheira. Uma vez ele disparou, você vai deletar as fotos da piranha? Nas mensagens reveladas pela reportagem, a tenista chegou a dizer sim, sou um cara opressor e machista, e que sabia ele era pró-Bolsonaro. Ainda pelo app, ele disse que não queria que ela trabalhasse e não poupou xingamentos sua quenga, cala a boca seu lixo.